Olá, meus amigos, tudo bem com você? Está aí na tela Tite, não vem mais para o Bahia, o Tite renovou o contrato com Fortaleza até o final de dois mil e vinte e quatro, sendo prorrogado para mais um ano, caso os dois entrem em acordo. Acabou aquele debate dos oito milhões, se o Tite encaixa na linha de três do Bahia, como seria o título do Esquadrão de Aço, isso tudo nós não teremos mais. O Bahia deverá estar no mercado buscando novo zagueiro para qualificar o seu elenco. O Fortaleza, inclusive, na sua conta oficial no Twitter, já traz a informação e o Marcelo Paes, presidente do Leão do Pissi, também fez uma declaração em vídeo. Então, meus amigos, vida que segue, o jogador fez a escolha dele, a gente respeita e estamos no mercado buscando um novo zagueiro. Valeu!